Professor, o que é crime? Qual é o tema de hoje? Vai aparecer para você? Crime impossível e espécies de pena. Nós vamos falar de crime porque o corretor precisa ter ciência do que é crime. Muitas vezes, em uma transação imobiliária, você vai solicitar certidão criminal. O principal dos atos iniciais seria tirar certidões, solicitar a emissão de certidão. Tanto certidão de distribuição civil, como criminal, como certidão trabalhista, em alguns casos. Tudo isso, todas essas certidões, certidão de protesto em cartório, todas essas certidões é para provar que o sujeito não está vinculado a um processo, a uma dívida, não é devedor de alguém. Isso protege uma transação, tanto na locação, como também numa compra e venda. E protege você, corretor, que tem que guardar esse dossiê para você. Professor, posso fornecer esse dossiê ao cliente? Deve, fornece ao cliente. Porém, é importante você guardar com você. Não tem mais desculpa, né? Hoje nós temos aí, você pode escanear em PDF, guarda lá no seu pendrive, no seu HD. Então não tem desculpa, é questão de espaço. Por mais que você tenha um espaço pequeno, dá para você guardar essas informações porque é uma proteção para você. Amanhã esse negócio não dá certo. Amanhã ocorre um processo criminal, um processo cível, uma investigação, um inquérito policial. Você tem provas que você foi apenas o corretor, que você zelou pelo negócio. Professor, mas o corretor tem que se preocupar até criminalmente? Claro, o corretor tem que ter um feeling, né? Eu costumo dizer que o corretor é que nem gerente de banco hoje. Um gerente de conta corrente, ele sempre vai atrás das informações, da movimentação de conta, da onde vem, qual a origem do dinheiro. Os bancos, os grandes bancos, estão orientando os seus gerentes a fazerem isso. E você, corretor, também não pode entrar de gaiato no navio. Tem que estar atento em relação ao seu cliente. Você precisa saber o que ele faz para não fazer parte de um inquérito policial ou uma investigação penal, tá bom? Então, conto com você, tem que ter essa noção. Vamos tratar hoje de crime impossível e espécie de pena. Mas antes de falar de crime impossível e espécie de pena, o professor quer te explicar o que é crime. Então, vamos lá. Crime, na verdade, é uma espécie do gênero. Aparece na tela para você. Infração penal. É o gênero. O gênero de espécies. Quais, professor? Olha lá, primeira. Contravenções. Contravenções. Então, nós temos aqui, ó, infração penal e temos duas espécies, para não confundir mais, hein? Contravenções e a segunda, o crime. Professor, então, como que funciona isso? A sanção, quando eu vou ser punido pelo direito penal, né? Pelo processo, devido processo penal. Quando comete um crime ou uma contravenção. Ambas são infrações penais. Então, infração penal é o gênero e aí eu tenho essas espécies que é o crime e as contravenções penais. Vamos conceituar? Vai lá. Primeira, contravenção penal. Professor, o que é contravenção penal? Então, é uma infração penal também. Ambas são infrações penais. Contravenção é a espécie. Onde a lei classifica como crime. Qual crime, professor? Crime que é punido com reclusão, detenção. Não importando, pode ser isoladamente ou cumulativamente com multa, hein? Então, além de ser preso por reclusão, detenção, ainda terá que pagar multa. Já o crime, o crime é uma infração penal também, do gênero, e também é um ato ilícito, que pode ser considerado crime e condutas praticadas por seres humanos. Meu cachorro escapou e mordeu meu vizinho. Meu cachorro vai responder por esse crime? É? Claro que não. O cachorro não comete crime. Nem o cachorro, nem o menor. O menor também não. Quando eu falo de menor, vamos fazer um vínculo ao direito civil. Capacidade. Menos, menor que de 18 anos. Temos a capacidade em relação à idade, a capacidade relativa e a capacidade absoluta. 16 aos 18, capacidade relativa. O sujeito, ele pode assinar um contrato, uma procuração, um contrato de locação, um compromisso de compra e venda? Pode. Mas ele tem que ser assistido. 16 aos 18, tem que ser assistido. Menos que 16, a capacidade do sujeito é absoluta, ele tem que ser representado. E assistido é representado por quem, professor? Pelo papai, pela mamãe ou representante legal. É assim que você vai guardar, tá? Menor não comete crime. Ah, professor, eu acho um absurdo o menor não cometer crime. O sujeito com 16 anos, ele já sabe o que está fazendo. Aí, opiniões à parte, nós sabemos que a sociedade realmente não chegou a um consenso em relação a isso, existe realmente uma discussão muito grande, mas hoje, atualmente, a legislação classifica dessa forma. O menor não comete crime, o menor comete um ato infracional, então não se fala em crime. Quando você fala assim, ah, o menor cometeu um crime, ele não comete crime. É verdade. Tanto é que a punição dele é diferente. Está ligada aí a ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, é totalmente diferente. Ele vai, normalmente, para a Fundação Casa. Menor não comete crime. Crime, quem comete é o capaz, é o adulto, tá? E o crime é uma espécie de infração penal. Então, sabendo o conceito, crime, então é fato jurídico. Na verdade, fato antijurídico e ilícito, né? Tipificado pelo Código Penal. Então, professor, tem uma lei que falar que matar alguém é crime? Não tem essa lei. Não existe lei que tipifica o crime. Na verdade, o que tipifica o crime é o Código Penal. Então, o Código Penal, ele é uma lei que vai tratar de todos os crimes, vários crimes. Temos algumas leis esparsas também, que tratam do assunto. Mas o crime, ele não é regulamentado por lei, mas sim pelo Código Penal. Então, fique atento em relação a isso. Professor, qual que é o conceito de crime? Vamos lá. Sentido vulgar. Crime é um ato que viola uma norma moral. Dois, sentido formal, né? Uma linguagem mais jurídica. Crime é uma violação de lei penal incriminadora. Então, crime tá escrito, tá tipificado. Professor, e se eu fizer um ato que não tá discriminado no Código Penal? É crime? Não é crime. Não é crime porque, na verdade, tem que tá discriminado, tem que tá tipificado. O Código tem que falar assim, você não pode fazer ou se você fizer, é crime. Então, é assim que funciona. Vamos lá. E a história do crime? Como começou a ser punido? Nos primórdios, né? O crime, o sujeito roubava uma maçã lá no Império. O rei chamava o sujeito e aí falava assim, você roubou a maçã? Ah, roubei. Então, roubou com qual mão? Com a mão direita, corta a mão dele, corta o braço dele. Mudou. Então, não existe mais essa autoproteção. Mudou. Agora, nós temos aí o Poder Judiciário, que tem um monopólio, hein? O Poder Judiciário tem um monopólio pra tratar das questões de crime, as questões penais, né? Então, o monopólio do Estado. Normalmente, o Ministério Público é o quê? É acusação. Temos o advogado de defesa, a defensoria pública, que vai defender o acusado. Professor, eu me revolto quando eu vejo na televisão, o sujeito confessou e aparece embaixo, acusado. Por quê? Só é considerado culpado após a sentença e ocorreu trânsito em julgado, ou seja, não tem mais prazo pra recurso. De resto, tem que aparecer como acusado mesmo, porque tá sendo investigado, tá? Então, fica atento em relação a isso. Antigamente, era olho por olho, dente por dente. Hoje, não é mais assim. Monopólio do Estado, monopólio do Poder Judiciário para quem comete crime. Então, fique atento em relação a isso. A doutrina penal vai classificar em várias espécies de crimes. Esse ano, nós vamos trabalhar também na questão do direito penal, pra você estar informado, saber, ter noção o que é um crime, ter noção que aparece numa certidão criminal, o que é e como tratar esse assunto. Então, quando a gente fala de crime, existem várias classificações, né? Várias espécies de crimes, nós vamos tratar no momento apropriado. Hoje, o crime é impossível. E por que é importante falar de crime impossível, professor? Pode acontecer com um corretor de imóveis, com um contador, com um advogado? Claro, pode acontecer com qualquer um. Um fato, infelizmente, a gente espera que não aconteça com ninguém, mas pode acontecer com qualquer um. Uma eventualidade pode. Então, você tem que ter noção. Crime impossível é aquele crime que não pode ocorrer. Por quê? Porque não existe um instrumento. Dá pra matar alguém com alfinete, né? Ah, eu peguei um papel, dei na cabeça do sujeito e ele morreu, né? Então, é homicídio. Na verdade, não é homicídio, porque não existe crime. A ferramenta não pode ser utilizada pra prejudicar ou auselar alguém, tá? Então, em relação ao crime, nós temos várias classificações. E quando você comete crime, você será punido. E nós temos várias espécies de penas. Vamos falar agora. Essa pena, olha que interessante, ó. Aparecendo no material pra você. Nós temos a atenuantes ou agravantes. Professor, o que é isso? Quando você comete um crime no Código Penal, se você não teve a oportunidade de ler um Código Penal, pega o Código Penal, de curiosidade, abra no Código Penal, faça uma leitura de alguns crimes pra você entender. E são vários crimes que o corretor pode praticar, né? Então, precisamos tomar cuidado com isso. Precisa estar atento que é crime, sim. A sociedade precisa se proteger, precisa ser bem informada. Quando a gente fala de crime, tem uma pena prevista, né? Nós falamos aqui das espécies de pena. Então, tem reclusão, tem a pena, a reclusão, detenção. Tem várias espécies de pena. Vai depender do crime. Temos a questão do juizado criminal. Juizado especial criminal que tratamos no programa anterior. Juizado especial criminal são crimes de menor potencial ofensivo, cuja pena não ultrapassa quatro anos. Professor, o que é bom e o que é ruim nesse sentido? Passou de quatro anos quando a pena, né? Quando o sujeito pratica um crime, vai lá naquele código que está tipificando a pena, vai olhar a pena do sujeito, se é menor de quatro anos, não vai pra vara comum, a vara criminal. Vai lá pro juizado especial criminal, que normalmente fica nos fóruns, né? Mais próximos, os fóruns de bairro. Professor, e o que é interessante nisso? Se o sujeito comete um crime até quatro anos, normalmente não vai sofrer a pena privativa de liberdade. Normalmente, o que vai acontecer? Ele vai pagar a multa, ou se não, vai ter que prestar um serviço à comunidade. Vai depender do entendimento do Ministério Público e do juiz. E vai depender também de uma proposta para um acordo. Professor, se eu faço um acordo no Juizado Especial Cível, eu vou ficar com antecedentes criminais? Não. Na verdade, você não vai ficar com antecedente nenhum. Nenhum apontamento. Essa é a regra do jogo, tá? Então, isso é uma lenda. Você não terá nenhum apontamento se você praticou um crime. E mesmo se você praticar um crime de maior potencial ofensivo, ou seja, a partir de quatro anos, se o sujeito cumpriu a pena, também não vai ficar com antecedentes. Ah, professor, mas como se em algum lugar? Claro, nós temos uns registros internos, né? Então, realmente, se for procurar, vai achar. Mas não é numa certidão criminal que vai sair. Então, uma transação imobiliária... Professor, o sujeito praticou crime, foi preso, infelizmente, ou felizmente, e ficou preso muito tempo. Mas cumpriu sua pena, saiu de lá, recebeu uma herança, quer comprar uma casa comigo, que sou corretor de imóveis. Ele cumpriu. Se ele cumpriu a pena dele, não vai nem aparecer mais nessa certidão criminal, tá? Se ele já cumpriu a pena, se já passou aquela fase de execução. Na verdade, ele pagou a punição, ele pagou a sociedade, ele não deve mais nada pra ninguém, tá bom? Então, em relação aos crimes, nós temos atenuantes e os agravantes. Professor, então, o juiz, normalmente o juiz criminal, quando ele vai sentenciar, ele vai no código? Isso, ele vai no código. Lá já tem a pena, cada crime tem uma pena. Já tá lá embaixo, embaixo do crime. O capte classifica o crime, depois eu tenho a pena embaixo. Quando o juiz vai sentenciar, após ele sentenciar a pena, ele vai analisar as questões boas e as questões ruins. Como assim, professor? Tudo que é relevante vai diminuir a pena. Em relação a atenuantes, agravantes. Tudo que é relevante pro mal, pro lado ruim, ele vai aumentar a pena. Ah, como assim, professor? Não sei. Um estado de crueldade, repudiado pela sociedade, então vai aumentar essa pena, tá? Circunstâncias atenuantes ou agravantes. São circunstâncias que aumentam e diminuem a pena. Devem ser computadas depois da fixação da pena. Você precisa ter essa noção, porque nem todo crime vai ser, a condenação vai ser igual. Ah, professor, um sujeito matou, o outro fazia documentos falsos, né? A pena é a mesma? Não, cada crime tem a sua penalidade. E tem os aumentos de pena, e a diminuição de pena vai depender de cada caso. Então fique atento em relação a isso. Trago como exemplo aqui, ó, agravantes. Então quando o sujeito já é reincidente, ele terá, será um agravante, vai aumentar essa pena, se ele já é reincidente, tá? Então, já, se esse sujeito já praticou um crime, vai, vai, vai computar uma soma maior dessa pena. Depois de cinco anos, não é mais reincidente, né? Então, praticou um crime, cumpriu, ou seja, foi executada a pena, ele cumpriu a sua pena, após cinco anos, após cinco anos, ele não pode ser considerado mais reincidente, tá? Então, limpa a ficha. Não tem como mais aparecer isso no mundo jurídico, e não vai ser mais computado para um novo crime. Então, fique atento em relação a isso. Você precisa ter essa noção. Professor, o que é crime impossível, então? Vou explicar. Ah, vai para o material. Crime impossível é aquele que jamais poderia ter sido consumado em razão da ineficácia absoluta do meio, empregado ou pela própria impropriedade absoluta do objeto. Matar com folha de sulfite, matar com alfinete, né? Ou, se não, dar um golpe com uma cuspida, na verdade, não vai matar ninguém. Então, além em relação à eficácia do meio, tem a questão da ineficácia do meio, que é o instrumento. Ou seja, não dá para matar alguém com uma bolinha de gude. Você vê que a bolinha de gude é pesada. Se pegar no lugar errado, vai prejudicar o sujeito. Mas fica nesse sentido aí. Vamos trazer um exemplo aqui, ó. Usar o alfinete para matar uma pessoa adulta ou produzir lesões corporais mediante o mero arremesso de um travesseiro de pluma, e etc. Então, fica um exemplo para você ficar atento. Professor, cometeu crime e vai pagar por isso, vai. Se for até 4 anos, cai no Juizado Especial Criminal. Isso. É bom ou é ruim? Assim, o crime é de menor potencial ofensivo, então a penalidade vai ser mais leve. Normalmente o sujeito vai pagar multa, o sujeito vai prestar um serviço, o sujeito vai pagar cesta básica, vai fazer um depósito numa ONG. Então, normalmente, quando faz a transação penal, é nesse sentido. E se for condenado, também não será algo tão grave. Se a pena for maior de 4 anos, aí ele entra no rito sumário, ou no rito ordinário, aí a coisa começa a complicar. E aí nós temos as penas, as espécies de pena. Primeira pena que vai aparecer para você aí. Essa é a mais cruel, né? Dizem que a vida e a liberdade do ser humano e o medo de falar em público são os principais medos do ser humano. Então, já pensou você ficar preso em um local isolado? Então a pena é... Pena privativa de liberdade, são três, hein? Então, privativa de liberdade, nós somos três. Reclusão, detenção e prisão simples, tá? Todas essas podem acumular ainda com multa também. Acabou? Não, tem mais. Pena restritiva de direito. Essa pena não chega a ser a privativa de liberdade. O sujeito não vai perder a liberdade, mas ele perde o direito. Então essa pena é uma pena mais leve. Outra pena aqui. Pecuniária. Dinheiro, cascalho, pecúnia. Ele vai pagar uma multa. Então é diferente essa pena aqui. Então, olha que interessante. Você precisa ter noção. Crime impossível, ele é um crime que não pode existir. Por quê? A ferramenta não dá para produzir, não dá para prejudicar alguém. Então isso é crime impossível. Espécie de pena. Nós temos três, hein? Voltando aqui, ó. Privativa de liberdade, restritiva de direito e pecuniária, tá bom? Precisa ter esse conhecimento. E a pergunta que não quer calar, hein? Corretor de imóveis pode cometer crime, professor? Corretor, advogado, engenheiro, todo mundo. Ah, professor, mas o advogado, se cometer crime, ele tem uma prerogativa, ele só vai preso após o trânsito de julgado. No exercício da profissão, hein? No exercício da profissão. Se o advogado não cometer um crime no exercício da profissão, ou seja, exercendo a profissão de advogado, ele vai ser preso. Ah, mas os parlamentares, né? Tem a questão de competência, que normalmente o parlamentar, a competência muda, não é competência normal, comum. Então vai mudar a competência, vai ser julgado por outras pessoas. Então tem essa relação de competência. Mas fato que qualquer um pode cometer crime, o corretor precisa ficar muito atento. Eu costumo dizer, costumo orientar muitos corretores que nos procuram, para ele ficar sempre atento à origem do dinheiro. Aparece um cliente e do nada é aquele comprador. Tudo que o corretor mostra, ele compra. Tudo que ele mostra, ele compra. Vira para o corretor e fala, não, vamos fazer registro, matrícula, não. Levar no cartório de imóveis. Vamos fazer diferente. Vamos fazer um contratinho de gaveta e guarda lá. Não é estranho isso? Não é muito estranho? Tivemos um caso interessante aí no ano passado, um caso muito interessante, de um traficante colombiano. Esse traficante colombiano, quem fez parte da investigação da Polícia Federal? Foram dois ou três corretores. Por quê? Tudo que oferecia para esse sujeito, ele comprava. Oferecer um apartamento, um milhão, eu compro. Oferecer um outro apartamento, 850 mil, compro. Uma casa, um milhão e meio, compro. Não é normal. Então, é importante você estar atento, sim, da origem desse dinheiro. Ah, professor, mas se for pensar assim, eu não vou fazer negócio nenhum. Claro. Você vai analisar o seu feeling, você vai analisar questão por questão. Mas você precisa ver até onde você pode chegar, onde você está se metendo, precisa ter conhecimento disso. Por isso, eu oriento, sim, tirar a certidão de distribuição criminal do comprador e também do vendedor, para você saber com quem você está mexendo, com quem você está lidando. Mesmo porque pega o sujeito que tem o costume de praticar o homicídio, não paga a sua comissão. Se você não tirou a certidão dele, como você vai cobrar a sua comissão depois? Ah, mas é judicialmente. Mas vai que tem uma represária. Então, fique atento. Não é porque é cliente, a gente tem que fechar os olhos. Tem que ficar atento para não se envolver em uma confusão. Sem falar, corretor que não tem cresce, exercício ilegal da profissão. É crime. Então, tem que ter cresce. Não é corretor quem não tem cresce. Tem que ter o vínculo com o conselho. Você tem que ter, realmente, todos os requisitos para conseguir o seu número de sua inscrição no Cresce. Então, cuidado. Você que tem um colega aí, ah, vem cá, vem trabalhar comigo, você vai trabalhar de corretor, mas não tem cresce, não é corretor. É crime, é exercício ilegal da profissão, hein? Então, fique atento em relação a isso. Falsidade de documentos, não faça isso. Ah, só vou dar um vistinho porque o cliente está longe, não vai nem perceber. Não faça isso. Você vai ser prejudicado, tá bom? Vai pagar caro por isso. Então, fique atento. Essa é a dica do professor. Não entre nessa SEAR porque não vale a pena. Rogério, o Rogério faz uma pergunta aqui. Professor, o corretor, só pode ser considerado corretor com inscrição no Cresce? Sim, Rogério. Na verdade, só pode ser corretor aquele que tem Cresce. Se não tem Cresce, é a mesma coisa um médico sem o curso de medicina ou advogado sem o OB. É exercício ilegal da profissão. Então, não tem que contratar e não tem que sujeitar você fazer parceria com quem não é corretor. Corretor é uma profissão séria. Tem uma lei, uma lei federal, tem um conselho competente aí para julgar, para analisar, para fiscalizar. Então, tem que ter Cresce. É importante você ter o Cresce. Tira o seu. Se você, ah, mas eu só faço algumas transações, uma, duas por ano, então tire o seu Cresce. Porque você é corretor, tá? Se você pratica isso com constância, você é corretor. Quero agradecer a todos, então, por estar assistindo o nosso programa. A gente vai dar continuidade semana que vem, toda quarta-feira das 10h30, não vai perder. A agenda está boa, a agenda está especial. O professor está de volta aqui, cenário novo, 2016, sucesso para todos, tá bom? Tchau, fui! Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri